E nós estamos ao vivo mais uma vez no Facebook e o horário já deu 17 horas, já é quase happy hour, por isso que ela tá aqui, a Renata Silva só quer saber de happy hour. Boa tarde, professora Renata! Tudo bom, tudo bom, todo mundo aí, todo mundo chegando, todo mundo avisando, todo mundo. Bora, fazer o que? Tudo bem, Renata? Tudo tranquilo. Seja bem-vinda aí a mais um. Obrigada. Hoje não é pet hour, mas é uma aula hour, tricotinha hour. Tricotinha hour, customização hour, praia hour, o que que vamos? Olha só que bolsa legal, hein? Ó! Que chique, isso é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher? É, e essa Mari é a minha mulher, da minha vida, que é minha filha, né? Meu bebê. O legal é que aqui você reuniu vários materiais, né? Desde lã, eu vi que você trabalhou com fita, pompom, de tudo pouco, né? Tudo que a gente tiver em casa lá, essa fita mesmo veio até num presente, aí eu usei aqui. O faz pompom também a gente vai mostrar como usa, o tricotinho aqui. E essa sacola tava lá abandonada, já tinha um tempão, falei, vamos deixar ela bonitona aí. E aí é que a gente... Parece aquela cesta de piquenique, né? É. Cara de levar no parque no domingo, né? Tá usando muito na praia, até no chapéu, pra fazer a sacola. E o chapéu igual. Eu vou fazer hoje, a que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer um olho grego. E aí vou usar lá em Recife, né? Na mega artesanal nordeste. Você vai pro Recife? Eu vou. Tá metido. Vou pra... Vou tá em dois estandes lá, com a caldeira e com a alamacas. Que beleza, nós vamos lá passear. Vocês também vão encontrar todo mundo lá. Virou, virou, virou. Ela trouxe sugestões aqui, ó. De como usar o tricotinho pra usar em nomes. Esse flamenco dela tá mais famoso que o Papa, eu acho, viu? Porque todo mundo já visualizou. Tá todo detonadinho. Que é com arame, né? Que ela acaba trazendo. Isso, eu trouxe até o arame. E aí o céu é limite, que você pode fazer com nome, com coração, com várias ideias. Colar, eu vi bastante gente usando colar, aí põe umas pedras junto. Eu tô aqui procurando o desenho do olho grego aqui, ó. Enquanto isso, aquela turma me falando da onde estão acompanhando. Que cidade estamos assistindo? Não esquece de mandar beijo pra professora Renata Silva Sueli. E, meu Deus, ele falando que apesar até tudo de bom. E tem uma coisa, uma coisa hoje, uma coisa. Tava lá à toa, né? Aí hoje, olha a minha camiseta também. Mulheres. Women up. É. E aí eu falei, Thiago. O Cleber das bonecas tá me dando bem pra você. Beijo. Ele não fala comigo nas feiras, Doutan. O Cleber? É. Você acredita? Por quê? Não sei, não gosta de mim, não. É mesmo, Cleber? Cleber, a gente se vê na quinta, você vai lá? Cleber vai pro festival de bonecas. Ai, que delícia. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando a gente, viu? O Cleber tá mandando beijo. Oi, Renata. São Paulo também, a turma mandando beijo. Fode o Guaçua Lisane também. Como é que a gente começa a nossa aula? Vamos começar com tricotinho, com pompom? Vamos começar com uma coisa? Não, com uma outra coisa. Ó, kit pompom. Kit pompom. Tricotinho. Tricotinho. Sorteio no final da live. Oba, vai sortear o tricotinho? Vai, eu falei, Tiago, tava lá tosse, não deu o que fazer. Vamos fazer o sorteio, Tiago, pra mulherada, dia das mulheres. Tiago liberou. Então temos o kit pompom e o tricotinho. O sorteio vai funcionar assim. Oba, explica, explica. No final da live, a gente vai, quem tiver compartilhado a live, então a gente vai entrar lá nos compartilhamentos e vai escolher um nome aleatório, duas pessoas, cada um ganha um, beleza? Oba! Valendo agora, então vai começando a compartilhar quando acabar. E pode compartilhar quantas vezes quiser, porque a gente vai fazer isso. Renato tá na área, viu? Renato tá na área. Opa! Tô na área, tá aí, Renato. Não esquece de falar que o site é... www.atelierrenatasilva.com.br Entra lá. www.atelierrenatasilva.com.br Ótimo. Vamos lá. Vamos começar por quê? Então vamos aqui, ó. Esse é o tal do tricotinho. Esse é o tricotinho. O pessoal tem dúvidas, hein, Renato? Vamos fazer com calma. Vamos fazer com calma. Porque a gente tem um vídeo aí rolando no Instagram que ele não tem áudio, então às vezes as pessoas ficam com dúvidas. Todas essas lãs dá pra usar. Linha e lã. Ah, dá pra usar aquela linha Cleia? Dá, mas vai ficar feio, porque ele não vai ficar assim, ó. Gordinho. Gordinho, tá vendo, ó? Esse aqui é com aquela lã de bebê, que é antialérgica, tudo. Que é essa daqui. Essa aqui é o amigurumi. Dá pra fazer com o amigurumi? Dá. Deixa eu pegar essa caixa aqui, Doutor. Olha. Mostrando minha favela aqui. Não, 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 não. O pessoal quer ver. Ó. Essa aqui é amigurumi, ó. Ela é mais grossa, tá vendo? Só que ela é mais difícil de trabalhar. Bem mais difícil. Ela pode travar. Essa aqui também é amigurumi, ó. Como fica bem definidinho os pontos, tá vendo? E essa aqui é uma que eu sempre esqueço o nome dela, que ela estica um pouquinho. Essa é bem chata de trabalhar. Ó. Tá? Então você indica essa aqui. Então. Essa primeira aqui, eu nunca tinha usado, usei ela aqui agora. Achei ela maravilhosa até pra começar. É bom o pessoal fazer teste pra ver se ela tem uma aceitação. Se tem aceitação. Tá. Eu vou usar essa aqui. Essa também é de bebê. Ela tá enroladinha aqui porque eu tinha soltado a... O rótulo. Mas é de bebê também, ó. Tô te ligando. Atende aí, governado. É, deve ser cobrança. Tá devendo, né? Essa hora, né? Essa hora. Tá louco. Deixa quieto, ó. Daniela de Sorocaba, Silvina de Campinas. Vamos ir falando da onde estão acompanhando. Não esqueço de falar que cidade estão acompanhando. Angélica do Rio de Janeiro. Angélica, como é que tá o Luciano Huck? Tá tudo bem com ele? A Ana Maria também mandou um beijo. Não sei se a Ana, Angélica. Nossa, tem. A Isabel também mandou um beijo de Capim Grosso lá na Bahia. A Jussara já compartilhou. A Adriana também. A Karina falou parabéns a todas as mulheres. Aí, realmente, parabéns. Eu não tô falando muito parabéns porque, na minha opinião, vocês são todas meninas. Gente, você acredita nisso? Ouvi isso agora há pouco. Ó. Peguei a linha aqui. Aí, ele tem um ganchinho aqui do lado, ó. Vê se tiver ruim de puxar. Pode até passar assim, pá. Dentro dela. Dentro dela. Então, ó. Tá ali. Passei aqui. E aí, ó. Eu tenho quatro agulhas aqui. Tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro. Pra começar, eu vou passar só em duas. Então, eu venho, ó. Peraí que eu preciso me achar aqui de um jeito bom pra mostrar e pra... Aqui. Então, ó. Pegou lá o primeiro. A segunda, eu pulo. Pego na outra. E pulo essa aqui, ó. Na cima, não. É. Só pra começar. Ó. Aí, agora, eu vou pegando todas. Então, ó. Ela tem um ganchinho aqui, ó. Essa agulha. Quer ver? Ó. O ganchinho tá aqui. A lã precisa estar abaixo dela. Pra começar, é chato sim. Porque ele não tem o peso ainda. Olha, vê que você tá segurando o dedo ali. A lã do lado de fora. Olha a sua mãozinha. Segura a lã do lado de fora. Essa aqui. Isso. Ah, sim. Ó. Só pra mostrar que você tá segurando ela. Guiando, é. Só pra servir de guia. Então, ó. Baixou aqui. Pera aí. Deixa eu só olhar aqui, doutor. Não tô. Não. Pera aí que eu tô fazendo ao contrário. Gente, eu preciso. Acho que é mais fácil eu virar e pra você, não é? E você ficar de frente pra mim. Você se vira? Eu já me mostrei. Então, pera aí. Eu quero mostrar. Vai errando que tá dando ouviência, amor. Então, beleza. Ó. Vamos aqui de novo. Coloquei aqui, ó. Entrou. E vai sair aqui no meio, ó. 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 Não tinha mostrado essa parte. Então, tá aqui no meio. Ó. E a linha tá aqui. Essa parte aqui de baixo é aonde vai o peso depois. Ah, que você segura a parte de baixo. É. Porque aqui é aonde vai o peso. Tá. Tá? Só que agora não tem peso. Então, vamos lá. Passou a primeira. Pula. A segunda. A segunda. Aí, passou a outra. Pula aqui também, ó. Agora, eu já começo a pegar todas, ó. E aí, eu preciso vir abaixando aqui, ó. Nessas primeiras. Pra ela, ó. Ir enroscando. Fiz alguns pontos. Venho aqui embaixo, ó. E puxo. Posso puxar mesmo, ó. Com força. Tá vendo? Então, ó. Aqui. Vou acertando, ó. Ó. Fez um pouquinho. Vem aqui embaixo e puxa. No começo é chatinho mesmo, porque ele tem que forçar pra ele ir descendo, ó. Então, eu vou puxando, ó. Deu uma enroladinha. Puxo. Ó. Tá vendo? Ela tem que sempre tá ali. Agora, eu já consigo ir colocando o peso aqui, ó. Prenda. Ó. O peso, eu puxo ele bastante e coloco. Prendo ali. Ó. Dou uma ajudadinha pra descer. Até essa ponta sair, ela é mais delicada. Então, a gente precisa ir tomando cuidado, ó. Esse produto chama-se Tricotin. É novidade. É lançamento da Lan Max aí. Muita gente falando do produto. E a Renata Silva fez questão de mostrar todo o passo a passo, ao vivo. Pra aqueles que tenham qualquer tipo de dúvida, pode mandar. Tem gente já falando, eu quero, eu quero, eu quero. Arrasou, arrasou. Ó. É como se fosse o rabo de gato, que a gente chama, né? É, rabo de gato, rabo de gato, Tricotin, I-Cord, né? Tem vários nomes aí na... Eu trouxe até um manual aí pra mostrar pro pessoal. Ó, saiu aqui, tá vendo? Ó, agora já fica fácil, ó. Se ele saiu, estica, não tem dó. Ó. Deixa eu jogar essa minha lã pra cá, pra ficar mais fácil. Mostra aqui de cima. Tá vendo? Agora vai que vai. Essa lã que eu tô usando é a Premier. De todas as que eu usei, a melhor, que eu mais gostei, foi essa. Ó. Olha que legal, tá todo mundo falando que show. Não esqueça de falar da onde, que cidade. Vocês estão acompanhando a professora Renata Tricotin Silva, é o nome dela. Todo mundo tá apelidando ela de Tricotin Silva. Adoro. Ó. A Renata tá mostrando tudo passo a passo, mas é legal vocês falarem da onde estão acompanhando essa nossa aula. Tá todo mundo quieto aí, Doutor? Tão mandando um mensagem, tô perguntando da onde é, só pra mostrar pra vocês, ó. Lá no site da Lanmax, vocês vão conhecer um pouco mais desse produto. Lanmax.com.br. Olha aí o telefone. O Tricotin, ele vem assim, ó. Ele vem nessa maqui... Nessa caixinha, né? É uma maquininha que a gente fala, né? Máquina de Tricotin. É, tá aqui, ó. Rabo de gato. Isso. Ó, iCord. Tá vendo, ó? Se você coloca no Pinterest, essas coisas... Como é que fala? Como é que é? No Pinterest. Não, iCord? iCord. iCord. Eu tô assim agora. Voltei de Miami assim. Ó. Olha o tamanho que tá, gente. É, se fosse preparar na mão, ia demorar um pouquinho. É. Ó. A ideia é fazer de alguns metros e depois usar em outro tipo de artesanato. Ah, o que você indica? De vez em quando, quando eu quero fazer alguma coisa, mas não quero fazer muito, aí eu fico lá, tá fazendo e já deixo pronto. Ó, olha aqui, ó. Só pra mostrar aqui, ó. É. Essa foi uma das peças. Esse aqui, ele tá todo tortinho, de tanto ele passear de lá pra cá. Deixa eu só deixar essa parte aqui maiorzinha, que eu quero usar ele. Ah, tem algum arremate aí? Tem. Como é que é que é ele? Vamos terminar agora aqui, então. Vou cortar. Opa. Tem esse kit também, é da Lamax, ó. Vem com a agulha, com agulha de crochê, fita métrica, agulha plástica pra costurar tricô, ó. Só lembrando que quem compartilhar essa live, olha que interessante. Vai concorrer a um kit do tricotinho e um kit de pompom. É isso. Então tem que compartilhar. E vai ser logo no final, não vai ser depois. Assim como é que é, Nata? Assim que terminar a live. É, a hora que a gente terminar de explicar, antes de finalizar o vídeo, a gente já vai entrar lá, ver quem compartilhou, escolher os nomes aleatórios e já vai ficar pra... Já vai ganhar. Não vai ser depois, não vai ser amanhã. Já vamos sortear na hora. Kleber, você quer ir comigo pra Campo de Jordão? Eu vou sair daqui de São Paulo na quinta. Podemos ir junto. Depois conversamos. Kleber, a turma de Volta Redonda mandando beijo. Petrópolis também. Adriana, a Jaque já compartilhou. Quero vários grupos sabendo disso. Santa Bárbara do Nécio e Rosângela também. Piedade, a Carol mandando beijos pra você. O Renato falando do seu site. Aterriarenatasilva.com.br. O Kleber falou que eu tô muito bem de barba. Kleber, não fala assim, tô com o caberner, hein? A Luciana também. A Solange de Guarulhos. Presidente de Vesteslau, interior de São Paulo. A Maria. Muita gente aqui parabenizando você, mandando beijos pra você. Ó, cortei a linha, tá vendo? E continuo rodando. Ela vai soltar. Puxei pra cá. Aí vão ficar aqui os quatro pontinhos que a gente tem lá. Fica igual ponto de tricô mesmo, ó. Aí eu ponho todo mundo aqui dentro da agulha. Ó. Os quatro pontinhos. Esse aqui tá chato, deixa ele pro final. Ó. E só dou uma laçada. Pra finalizar. Puxei aqui. Aqui foi onde caiu a cola quente. Simone tá falando beijos, saudades. Quem é? Silvio Beltrani. É Simone da Gabriela. Ah, assim, e aí, tá costurando? Assim fez um cantinho da costura. Você acredita? Eu vi, eu vi. É. O Silvio Beltrani, nosso querido Silvio, que sempre tá aqui crochetando. Ai, que delícia. É um tricotinho, né, Silvio? Aquele abraço, hein? Tá vendo? Finalizei aqui. A outra ponta que a gente pegou lá, ela já sai finalizada aqui, ó. E como é que ela fica assim, ó, dobradinha? Põe o nó. Então, pra trabalhar, se quiser trabalhar com arame, eu trouxe só pra mostrar, porque daí lá no vídeo a gente colocou. Eu gosto de trabalhar com esse, a favela. Não posso trazer minha favela, que ele faz isso. Ó, é aquele arame galvanizado que vende em loja de material de construção. Tá vendo, ó? Ele é estreitinho, fininho, mas não pode ser muito mole. Igual esses daqui já são muito moles. Aí não fica legal, porque não dá a estrutura da peça. Então, uso esse aqui. Aí, se você for usar pra escrever alguma coisa, é só encaixar ele aqui dentro, ó. Porque aqui no meio ele fica oco, né? Fica tubular, ó. Aí encaixa certinho. Tá vendo? E aí você usa pra isso. Como a gente vai decorar a sacola, não vai precisar colocar o arame. E aí eu trouxe aqui, ó, foi os mesmos desenhos que eu fiz da outra vez. Aqui, ó, o flamingo, tá vendo? É só você pôr o arame dentro e aí você vem acompanhando, ó. Vem seguindo e o arame vai tomando forma. É bem tranquilo, não precisa... No caso do nome, é a mesma coisa. No caso do nome, eu fiz com a cola quente. Vou fazer agora. Fiz a mão linda. Aqui, ó, o que que eu quero fazer? Ao invés de fazer... Vamos fazer o pompom ainda pra pôr aqui. Deixa eu só pegar a cola aqui do... Ó, o olho grego, que é esse igual aqui, ó, do meu colarzinho. Pode tirar uma olhada. É, que tá na moda agora. Tá na moda. Então, vamos pôr. Ó, ele tem essa bolinha do meio. É com... É preta. Então, eu peguei aqui a cola quente, ó. Vou começar daqui do meio. Tamanho mais ou menos que eu quero. Fiz a bolinha aqui no meio. Aí, eu venho e corto. Tá sem arame, né? Tá sem arame, é. E como eu tô trabalhando com a cola quente, Como eu tô customizando, Por isso que eu não tô fazendo... Para auxílio, hein, cara, auxílio. Por isso que eu não tô fazendo acabamento, finalização, né? Mas se não, finaliza com a... Com a... Com a tesoura mesmo, né? Com a tesoura não, com a agulha. Ó. Aí, agora, ele vem um azul mais claro. Então, eu coloco aqui, ó. Mais ou menos o tanto de cola que eu quero. Porque, às vezes, você quer fazer, mas não quer escrever. Então, vai... Vou pôr a pontinha pra baixo. Depois, eu acerto com a cola direitinho. Ó. Então, fiz aqui a vozinha. A Silvina falou que já compartilhou todo mundo, Querendo, é claro, aproveitar e compartilhar Pra concorrer o tricotinho faz pompom. É por isso que a Senna também compartilhou a Sônia. Eu quero a Neia também. O Renato tá falando em encontrar tudo no site www.atelierenatasilva.com.br A minha e Silva, que legal, que ótima bacana. Que aula bacana. A Erika também de Itaubaté. A Tatiana de Piracicaba. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando Essa live incrível, onde a Renata Silva Contando todos os segredos do tricotinho E também do pompom. Ficou alguma dúvida de como começar aí? Ficou tranquilo, não foi? A Camila, pessoal, todo mundo mandando mensagem Que conseguiram pegar todo o passo a passo. Pra aqueles que estão chegando agora, A aula fica depois postada. E o importante é a escolha da lã. Dá pra fazer com amigurumi? Dá. É mais difícil. Então, se você tá começando Vamos começar pela lã mais fácil aí pra não... O Kleber tá falando Renata, eu vou te ver na Mega. Mas a Mega tá longe, o Kleber. Ah, que saco. Pode nem mear antes aqui, viu? Não precisa esperar ter a Mega, viu? Segundo eu tô aqui, fala pra ele. Segundo eu tô aqui. Solange falou que já compartilhou. A Josiane também, a Mara tá... Ih, deve tá todo mundo já compartilhando. Por favor. Repetindo. Quem compartilhar, assim que terminar... Antes de terminar a live, A Renata Silva vai entrar. Quem compartilhar vai concorrer ao Tricotim E um faz pom-pom. Duas pessoas. Duas pessoas diferentes, tá? Ó, agora... Não dá tempo de compartilhar, viu, Kleber? Por favor, compartilha aí. Pra fazer o nome das crianças. Ó. Esse aqui tá pequenininho, mas eu vou pôr aqui só pra finalizar. Tá vendo? Às vezes se você tem uma loja, alguma coisa que quer pôr pra vender aí sem pôr o nome, Dá pra fazer desenho, tá vendo? E aí você vai fazendo como você quer. Igual... Aqui, ó, como ela tem essa abertura... A gente pode usar... Cadê o passo elástico aqui? Ela fica mostrando essas coisas, o pessoal tá louco, né? Ó. Os produtos da Lan Max aí, ó. Que legal. Pega o passo elástico e aí vem passando a fita aqui, ó. Ó. Igual na minha ali, na outra eu fiz um lação. Essa aqui você pode só passar. E depende de como vai fazer. E o pompom que dá o charme. Eu não vou ficar passando aqui agora, senão vai demorar. Tá vendo? Ela já tem essa parte. Tá vendo? Quem acha que a professora Renata Silva... Renata, que ficou de silva, desculpa. É só pet work, é só costuma, né? A Lan Max deixa a gente louca, porque a gente quer fazer de tudo. E aí, ó. Outra coisa também que o pessoal tem dúvida. Pera aí. Deixa eu pôr isso aqui pra cá. Elas são grandes. O faz pompom. Ó. Faz pompom aqui? Ele vem assim, quatro tamanhos, ó. Um, dois, três, quatro. Esse branquinho eu fiz com esse rosa. Aí eu trouxe um aqui mais ou menos. Eu vou começar a enrolar esse aqui, só pra mostrar pro pessoal como começa. Então, ó. Vou fazer um pompom grande desse azul. Eu abro a trava. Todos os tamanhos vêm duas partes dessa, ó. Tá vendo? Aí eu coloco... Tá vendo que aqui tem o vazado e aqui tem a bolinha. Então, eu coloco... E vou segurar aqui com a mão. Começo aqui, ó. Encaixo bolinha com bolinha. Ó. E vou enrolando, tá vendo? Esse aqui não tem segredo. É bom até pra pôr a garotada pra fazer junto. E o importante é o quê? Preencher bastante, ó. Então, eu fiz desse lado. Vou trazer pra esse outro lado aqui. Vamos supor que eu tenha já feito, né? Eu já trouxe um enrolado pra gente não ficar... Enrolando demais. Enrolando demais. A Marta falou que quer. A Maria de Lima falou que tá muito linda. A Fernanda também, a Lizoete, a Marisa. Todo mundo compartilhando a Margarete. Vão concorrer a um tricotinho e um kit pompom. E não esqueço de falar da onde estão acompanhando. Como é o caso da Ju, lá de Taubaté. Falando que quer ganhar. Ai, o Nisse. Beijo, Nisse. Vou deixar ele ver aqui, ó. A Nisse que tava com a gente no Cruzeiro. A Margarete falou que tá compartilhado. O Cleber falou que vai levar o Arthur pra Campos. Leva a malha pra Arthur, viu? Vai tá frio lá em Campos. Ai, que delícia de frio. Ó. Então, eu... Deixou bem cheinho. Deixei bem cheinho. Aí, eu vou juntar aqui. Agora, assim, ele trava, ó. Trava aqui. Pera aí. E trava aqui, ó. Tá vendo? Aí, essa tesoura é a que eu mais gosto pra fazer isso. Que é aquela tesoura da Amor. É da Lamax, né? Ó. Ele tem uma abertura, um vão aqui, ó. Então, eu venho com a tesoura, ó. Por isso que é bom uma tesoura bem amoladinha, de precisão. Porque daí não dá trabalho. Corto ele inteiro. Com cuidado aqui, pra não sair do lugar. Corto aqui também. Ó. Aí, eu pego um pedaço de lã. A ponta dela sumiu. Da mesma cor, se possível. É, da mesma cor. Ó. E vou passar aqui no meio. Tá vendo, ó? Passei aqui no meio. Dou um lá. Ó. Ó lá. Momento de expectativa. Olha lá, Renata. É agora. Ó. E aí, você pode aparar os ciozinhos que estão a mais aqui, ó. E aí, eu usei naquela bolsa pra pôr aqui, ó. A mesma coisa seria se fosse nos tamanhos, já que temos quatro tamanhos. Quatro tamanhos, eu trouxe, é, trouxe até um branco aqui, pronto, ó. Então, esse azul. Aí, pode pôr um branquinho aqui, ó, como já fica charmosa. Ali, eu coloquei três cores, tá vendo? E usei o pompom também pra fazer o pingo do I aqui, ó. Do Mari. E aí, vocês podem enfeitar inteiro, pode usar também. Eu gosto muito de usar esse aqui. Ah, se eu quiser, eu vou mostrar. É, eu chamo de pita pompom, é. Eu falo, vamos abrir por aqui. Enquanto você vai abrindo, eu quero lembrar uma pessoa que ela tá trabalhando com o tricotinho e o pompom da Lanmax, hein. Tem site, doutor, tem, lanmax.com.br, tem Instagram, tem Facebook, tem o Pet Art com Lanmax. Acesse o site aí, Lanmax, trazendo excelentes produtos. Além do kit pompom, além do tricotinho, tem as tesouras aí, tem vários produtos pra você trabalhar. E o kit crochê. Kit crochê, tem essa tesoura de precisão. Esse aí, no chodozinho. Variedade de produtos da Lanmax, tá? Acesse o site aí. Eu sei que tem muita gente na expectativa. Já, Renata, será que vamos levar o tricotinho pra casa? E o pompom é presente aí do Dia Internacional da Mulher. Muita gente mandando mensagens. Tá vendo? Quem compartilhar vai ganhar, hein. Vai concorrer, na verdade. Porque são duas. Coloquei só um pedacinho aí. E aí? Todo mundo, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, não, não. Tão perguntando aí. Tão amando a Semiramis. Eu quero o kit pompom à Juliana. Muita gente mandando mensagens. Eu vou entrar pelo meu aqui. Você quer filmar? Valendo, valendo, pessoal. Valendo. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Momento de expectativa, hein. Quem será? Primeiro é o tricotinho, o tricotinho ou... Vamos, faz pompom primeiro. Faz pompom primeiro. Deixa eu entrar aqui pra ver. Kit pompom. Quem vai levar o kit pompom? É agora. É agora. A Karina falou, vai vir pra mim. Vai vir pra mim. Cadê? Cadê a gente aqui? O Silvio Mechão tá esperando. Aqui, ó. É agora. Ó, 373 compartilhamentos. Onde que a gente vê? Escolhe um. Escolhe um. Fecha o olho. Fecha o olho. Pra não dizer que tá vendo. É, eu queria chegar no lado de cima. Peraí. Calma aí. Não. Peraí. Ó, não tô nem vendo. Vou clicar um aqui. Vai. E vou. Peraí. Ó, então vai. Eita, eu saí e foi tudo. De olho fechado não dá, gente. Vou fazer de olho aberto, então. Peraí. Ó, não tô nem vendo. Olha lá, é agora. Calma, baixa o volume. Deixa eu baixar. Ó. E compartilhou. Um, dois e... Espera, espera, espera. Ó, vou pôr o dedo. Calma. Tá aqui? Tá o dedo? Tá no lugar certo? Pode pôr? Vai. Ó. Kira Felipe. A Kira Felipe ganhou o pompom. O primeiro pompom vai pra Kira. Isso, agora eu vou aqui nos comentários. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Tem que compartilhar. Cadê o compartilhamento? Ele tá sumindo. Você tá no comentário. É. Você volta pro compartilhamento. Aonde? Aqui? Isso. Calma. Agora vai. Vamos ver quem tá ao vivo aqui, ó. Compartilhou? Ó, meu Deus, espera. Aqui. O Renato quer ganhar. Aí é marmelada, hein, Renata? Aí é marmelada. Aí não dá. Aí é marmelada, Renato. Ô, Renato, marmelada, hein? Deixa eu compartilhar. Vixe, agora todo mundo quer, hein? É. Ai, ai, ai. Ai, que medo. Pera. Ai. Tão, tão, tão. Gente do céu. Tem que abrir o... Tão mais perdido que serve de um tiroteio. Aqui. Aí. Então, ó. Tá indo. Um. Vai. Conta, conta. Conta, conta. E... Valendo. Bia Bruno. A Bia Bruno vai levar o tricotinho. Bia Bruno vai levar o tricotinho. Eu quero ver um monte de coisa linda feita, hein? Cleber, não foi dessa vez. Silvio Beltrani, não foi dessa vez. Mas muito obrigado pelas inúmeras mensagens aí, ó. Tão um oi pra gente, ou no meu Instagram, ou... Instagram, qual Instagram? O meu... Ah, é... Como que é? Ateliê Renata Silva. Já esqueceu. É, o Instagram é ateliê Renata Silva. Entra lá, me manda um oi, fala, ó, eu que ganhei, que daí a gente passa o endereço e o Tiago vai mandar aí pra vocês, tá bom? E aí eu quero ver as coisinhas prontas, ó. Ficou muito legal, mostrou todos os detalhes do tricotinho. Quero agradecer demais a turma da Lamarx, agradecer demais a sempre alegre Renata Silva. Agradecer vocês pelas inúmeras mensagens, curte, compartilha, manda mensagem dizendo da onde assistiu. Beijos, pessoal, valeu! Feliz Dia das Mulheres, beijo! Parabéns a todas vocês, meninas. Tchau!